Olá amiguinhos do YouTube, tudo bem? Meu nome é Riquelio, meu nome é Rihanna e hoje nós vamos fazer bolo de óleo com dois ingredientes. Então já vai deixar o seu like e se inscreve no meu canal e compartilhe com seus amigos. Então vamos começar. O leite. E para a gente fazer esse bolo de óleo é o leite e o óleo. Isso aí amiguinhos, só vão precisar de dois ingredientes para fazer um delicioso bolo de óleo. Então vamos abrir o óleo, pegue o óleo aí. Cada uma pega dois pacotinhos. Eu vou comer. Eu vou comer? Olha. Isso, agora abre. Carta um pouquinho. E vão precisar de uma caneca também, tá amiguinhos? Isso. Abrir. Pode colocar na caneca. Pode já colocar na caneca. Tá bem dois. Quatro. Quatro. Um. Dois. Tá bom? Bota tudo. Tá. 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 Tá saindo. Pai. 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 Vou precisar de quatro biscoitos óleo. Não, não precisa mais não. Quatro. Quatro. Então vocês vão precisar de quatro biscoitos óleo, ó. Aqui tem quatro. Tem quatro aqui dentro. E quatro aqui. Agora vocês vão molhar, meninas, com um pouquinho de leite. Eu não sei botar leite. Menina, aquele vídeo que eu dei um leite. Foi muito engraçado. Foi o vídeo do... Café da manhã. Preparamos o nosso café da manhã sozinha. Entre no canal e procura esse vídeo. Foi muito engraçado, né? Foi muito engraçado. Agora eu vou... A Kery já botou um leite aqui. E agora ela vai começar a quebrar. Eu também. A Kiana, a produção ajudou. Elas vão começar agora a quebrar. Você pega um garfo e amasse todo o óleo aqui dentro. Isso, vai amassando. Vamos ver como tá ficando o de Rihanna. Hum, amassa o outro aí, ó. Já é amassando. Ele tá bem durinho. É, como ficou... Vai amassando e vai ter uma pasta. Ó, amiguinhos. Como elas botaram um pouquinho mais de leite do que era pra botar. E a massinha tem que ficar um pouquinho mais grossa. Olha. É, ainda tem que mexer aí. Tem que virar uma papinha. Elas vão botar mais biscoito. Abre esse pacotinho aí, Rihanna. Ela vai tirar um vinho e vai te dar, tá, Rihanna? Você não dá um vinho? Vamos ver como é que tá ficando o de Rihanna. É, tem que ser um pouquinho mais grossinho com ele. Parece que dá. Rihanna botou mais um. Rihanna vai botar mais um e a gente vai mexer pra ver. Vai, Rihanna, mexe o seu. Ó, o de Rihanna tá ficando a papinha grossa. Tem que ficar a papinha bem grossinha. Vai mexendo. Rihanna, deixa eu ver o seu como que tá ficando. Hum, tá ficando a papinha. Gente, a gente já misturou e cada uma vai ser biscoito. É, galerinha, porque elas botaram muito leite. E tem que virar uma massinha assim. Mistura, Riquel. Pra pessoal ver. Isso, tem que ficar a massinha assim. Se dá uma telebite, uma massinha, não é? É, tem que ficar a massinha assim, homogênea, ó. Tá vendo? Então agora, meninas, a mamãe vai levar o micro-ondas por dois minutos. E a gente... É mais alto. É muito, tá no alto, né? O micro-ondas, pra criança não ficar mexendo. E elas não alcançam. Então eu vou levar o micro-ondas por dois minutos. E a gente já mostra pra vocês como ficou. Amiguinhos, ele já está pronto. Agora a mamãe vai mostrar como ele ficou. Isso aí, amiguinhos. Vocês viram? Elas colocaram o leite e o óleo. Somente esse daqui de Riqueli. Esse aqui, ó, da Rihanna, ó. Ficou bem bonito. E elas agora vão provar e mostrar pra vocês. Tá? E ele também já está frio. E ele também já está frio, porque não pode comer quente. A gente desenformou pra ver como ele ficou bonitinho. Deixa eu mostrar aí. Olha como ele ficou bonitinho. Que nem um bolinho mesmo. Olha que graça. E delicioso. Olha que... Isso. Só usa dois ingredientes, né? Que é o biscoito óleo. Agora a gente vai comer. Isso, vocês vão comer. Que usa só dois ingredientes. Que é o biscoito óleo. Ou o negresco, se não tiver o óleo. E um pouquinho de leite. Até fazer aquela massinha. Como ficou bonitinho, amiguinhos. E você usa só dois ingredientes. O biscoito óleo. Se não tiver o óleo, também pode fazer com o negresco. E um pouquinho de leite. Até ficar aquela massa homogênea. Dois minutinhos no micro-onda. Olha como tá lindo. Agora elas vão cortar e provar. Fala, Riana. Bem, esse é o prato das princesas. Esse é o prato das princesas. E agora elas vão tirar um pedaço e comer pra vocês verem que delícia. Pra elas falarem se ficou bom. Segura o prato. Amiguinhos, agora elas vão provar pra dizer como ficou. Amiguinhos, agora elas vão provar e dar a nota delas. Pra dizer se ficou bom. Dez. Dez, né? Que não pode dar de duas mãos, né? Riqueli é um, zero, zero. Cem? Mil. Riqueli deu a nota mil. Riana também nota mil? Mil. Riana nota dez. 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 Delícia. Então, amiguinhos. Esse foi o vídeo. Então, amiguinhos. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Um beijão. Um papel no céu. Dez. Um beijão. Até a próxima.